Eu vou começar criando uma polêmica dizendo que a criatividade não é criar. Para tudo. Um minuto de silêncio para essa polêmica. Não, não vou ficar dando tanto tempo em silêncio porque eu não consigo. Mas, gurias, criatividade não está diretamente relacionada com o criar. Pensa nisso aqui agora, segura essa polêmica e eu vou te dizer o porquê, tá? Criatividade é conectar ideias para solucionar problemas. Criatividade é a arte de conectar ideias para solucionar problemas, tá? Vamos começar assim, fica com essa, segura esse pensamento aí e vamos começar a entender um pouco mais essa minha afirmação. Imaginar. Imaginar é tu criar cenários. Tu criar imagens na tua cabeça, imagens e situações. Agora, se eu vier e te dizer assim, pensa só. Aqui, a gente vai fazer um encontrão. Eu vou encomendar um bolo lá da Deias, que é um bolo que a massa é de chocolate. Ela tem um recheio de brigadeiro branco e um outro recheio que é de doce de leite, mas não é o doce de leite puro. Ela faz um creme de doce de leite, tá? E ela tem esse bolo especial que eu vou encomendar. É um bolo uau, que chama. Como é que é o bolo uau? Ela passa uma fita de acetato por volta, tá? Fica amarradinho com uma fita de cetim, com um laço bem bonito. E aí, ela bota uma camada assim, ó, de cobertura de brigadeiro mole, desse tamanho, por cima do acetato, tá? Aí, quando tu vai e puxa o acetato assim, faz aquela cachoeira de brigadeiro mole por cima do bolo. Aquela cobertura uau mesmo. Por isso que chama bolo uau. E aí? Tu conseguiu enxergar esse bolo? Tu conseguiu? Eu garanto que aí tu conseguiu, inclusive, sentir o cheiro e ficou com vontade, ficou com fome. Te deu até fome só de pensar. Então, gurias, vocês conseguiram imaginar isso na cabeça de vocês, tá? E eu descrevi. E tu faz isso diariamente. Tu usa a tua imaginação pras mais diferentes situações. Pra algumas pessoas tem aquele doce, super doce, né? Pra outras, deu água na boca. A maioria deu aqui. E ele não existe, gurias. Esse bolo, ele... Este bolo que eu estou te descrevendo, ele não existe. Ele só foi uma junção de imagens na nossa imaginação. Imagens que já estão lá, né? São imagens que a gente já tem de referência. Tu sabe o que é um bolo de chocolate. Tu sabe o que é uma cobertura. Tu sabe o que é um acetato. Tu sabe o que é uma fita de cetim. Tu sabe o que é brigadeiro mole. E mesmo que tu nunca tenha visto ninguém fazer, tu conseguiu imaginar isso. Isso é intrínseco da gente. Isso é natural da gente, tá? E a gente tem esse poder, sim, de criar imagens, né? De fazer imagens na nossa mente. Isso tem a ver com a gente tirar da nossa cabeça que criatividade está relacionada com o criar. E pra te mostrar essa relação muito forte que a gente faz com as imagens. E com o que é físico de verdade e com o que não é. Por exemplo, tá? Deixa eu te mostrar aqui o paçoca, né? Isto não é um gato, tá? É uma representação. É um amigurumi que representa um gato, mas não é um gato. Entende? Então a gente precisa começar a desconstruir esse pensamento pra gente conseguir ter essa liberdade de ser criativa. E aí a gente começa a se desbloquear. A gente começa a se desbloquear. E aí a gente começa a se desbloquear. E aí a gente começa a se desbloquear.